e é tudo bem sinceramente eu não tenho quase nada para falar então só quero dizer se inscreve e deixa gostei e fica com a comica de naruto e me dá um pedaço de pão eu vejo que isso é uma má ideia 7 morcague como você planeja encontrá-lo a floresta enorme bem shikamaru tem um jeito mas não tem falha ai não mereço isso você pode fazer aquilo eu em cara chato nem para fazer uma brincadeira ele não sabe fazer boa sorte naruto ok então tudo bem naruto e aí o que vocês acharam desse visual não tem como meu tá lá dico E aí